Olha, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que esse é meu último vídeo do PS4, né? Porque chegou meu teclado e mouse, que eu tava precisando urgentemente pra fazer a instalação de Windows, mexer no computador, obviamente, programas. E eu parei pra refletir, cara, eu não tenho um computador próprio, assim, pra jogar, né? Desktop, é, PC de mesa. Desde os meus 15 anos, e agora eu tô com 24 anos. Tem um tempinho, né? Ou seja, basicamente eu não vou saber jogar o DVD no teclado e mouse. Mas vai ser uma experiência muito da hora. Então sim, eu acho que esse é meu último vídeo no PS4, tá? Eu vou ver se consigo ajeitar tudo pra amanhã. Mas não vou conseguir gravar, né? Porque eu tenho que baixar muita coisa, aparentemente. Mas enfim, como é o meu possível último vídeo no PS4, com essa conta aqui, prestígio altíssimo, 28, que eu jogo desde 2018. Eu tinha que jogar com a Claudinha, né, mano? Porque não que ela foi a minha main quando eu comecei a jogar esse jogo, mas foi a personagem que eu mais, assim, me diverti jogando, né? E, bom, em questão de build, o que eu tô levando? Eu tô levando uma lanterna extremamente poderosa, com os complementos de lente pra ter mais alcance na cegueira. A build é meio estranha, mas funciona com afinidade pra pausar meu gancho no segundo gancho, né? No segundo estágio. Adrenalina pra ganhar uma cura no último gerador feito. Queda equilibrada pra pular de lugar alto e ganhar velocidade. E construída pra durar, pra voltar as cargas da lanterna. Simples, né? É, mais curtindo a Claudinha, brincando um pouco ainda no controle, né? Que, enfim, como eu disse, eu vou ter que me acostumar bastante no teclado e mouse. Então, é, vai ser uma experiência muito louca. E eu acho que, por enquanto, é isso, né? Então, se possível, deixe um gostei no vídeo, claro. Além do seu compartilhamento, a sua inscrição e... É isso. Nos vemos lá nas partidas. Oi. Que medo. E aí, Mikaelo? Eu vou botar, hein? Safada. Enfim. É uma draguinha, né? Fica aí no perigo. É, todo canto aqui é perigoso, né? Fica aí no perigo. Hum. Obrigada. Deixar cego mais um tempinho. E é isso. Salvamos uma vida. Eu não percebi que ela soltava neve do corpinho dela. Com a skin, né? Obviamente. Pequeno detalhe, mas da hora. Ou eu tô muito louco e tô vendo... Não, ela tá soltando sim. Nossa, a Yui se curou, velho. Hum. Tadinha da draga. Já desestabilizou a partida dela. Hum. Fazer gerador. Ui. Ui. Perigosa. Não. Não. Chego de boa aqui. Ok. Leve respeitada. Tá. Nem importa. Tô com a queda equilibrada mesmo, então. Adeus. Continua vindo. Continua. Hum. Ela mandando de armário. Ui. Popozuda. Ui. Ah, não. Não desiste, vai. Tava indo tão bem. Ok. Último gerador feito. Tô com o restinho de bímer, então. Vou queimar a lanterna. Abrir a porta. Recuperar a lanterna. E é isso. Ai. Não. Não vai dar. Vamos de novo. Vamos de novo. Agora tá o grupo todo. Volta, 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 volta. Volta. Vai, 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 vai. Beleza. Agora ela puxa. Tá. Vamos vindo pra cá. Porque se der merda, acho que eu consigo um flashlight save. Quem sabe? Vem, 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 vem. Vai. Vai, 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 vai. Ah, dá bom. Ai, Deus. Ai. Nossa, me dá um bonk no... No meu ovo. Oi, Adão. Então, Adão. Tem um cara com uma espada ali. Uma cabeça de... Doritos. Muito perigoso. Muito perigos. Meu Deus, cara, de novo PH do céu Eu também achei que não ia pular, mas acabei pulando Então A gente tá numa sintonia legal Hum-hum No Oh No Oi Muito bom, muito bom Hum Chego Ai Tá bom, né Roubei dois ganchos dele Cara, a Meg deixou eu cair no struggle E Ele tem Santuário Monstruoso Agora eu não quero, né? Agora ele vai me tunelar Agora eu quero que tu saia de perto de mim Ai, Megzinha Nem com HOD dando dica, tu sabe que é tu que tem que salvar Que destreza Bom Ele caiu por mim Que bonitinho Só que as pessoas tem que trabalhar Só que as pessoas tem que trabalhar Ui Que gostoso Acho que eu me borrei um pouco Ai Quase fui de bem dormido Ele não termina o genio a tempo Ah Fiz merda GG Ah, Megzinha Que não me salvou, né? Não sai do gerador Cara Eu tô usando a queda equilibrada E deu uma sorte de cair esse mapa E não é nem forçado Eu só quis defender a minha lanterna Que Eu tô meio Pobretão E é uma Hunters E Deixa eu comentar com vocês Perguntar, na verdade Cara Vocês gostam de Fasmofobia Jogos de terror Multiplayer Enxamado com os amigos Só comenta, tipo Alguns joguinhos da hora Que Enfim Tu curte, sabe? Porque vai que as nossas Enfim Os nossos gostos batem, né? Cego Cego Demônio Sai, Megz Sai, Megz Sai, Megz O bicho tá vindo aí Vou pular no furaco Ah Tu tá espertinha? Tá premeditando Muito que bom É, eu ia dizer Eu não tenho saído aí Guarda, guarda, guarda Ai Eu tenho que te arrastar Pra um looping Mais Forte Ui Só de olho Uhum Double back, double back Ui Ai Que gostoso Hum Ai Eu saí muito cedo Hello Não Erro Ih Vem no mesmo Porque eu não aguento Guarda Não vai guardar ainda Não 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 Não, guarda Adeus Adeus Ui Ela tentou ainda Ok Último gem feito Ai Ai que medo Pai Tenho medo E fome Ui Ui Ai Não tem pallet Aqui Eu vou Eu vou me mocar Aqui dentro Vou me mocar aqui dentro E Ai Socorro Rebeca Adeus Forte abraço Tome Valeu Valeu É muito bonito Essa Claudete Mano Cabeção Gigante Meu Deus Tomei um leve Sedex Não Sem Nemesis Tech Aqui amigo Caras Caras Legais Não fazem isso Agressivo Demais Nemesis Nemesis Bate na Bárbara Ela te fez dar a volta Achou que eu ia te baitar Não é Aqui é a morte Ui Que gostoso A Bárbara Caindo Vazei Sai Demônio Estamos nessa ainda Não Respeitei Respeitei Paxeiro Ui Que me cheiro Na Ai Disgraça Nossa Ok Último gerador Foi feito Dá pra ver Só a Rabeta Viu O Leon vai ficar Brabo Olá Olá Não 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 Vai Puxa Puxou Meu Deus Acho que ele Desistiu Vai Desistiu Nada É É Complicou Aí o cara tem Bloodborne Não Bom Mas é isso Eu espero De verdade Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se possível Deixa Gostei Além do Além do Comentário Compartilhamento E Nossa De mutação De mutação Ao destruir O zambi Bacana Puxou 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 Puxou